Música Governo se recebe Escola Colégio São Miguel Arcanjo e a Tempo Badaque. Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal declara Tempo Bada, Governo se recebe Escola Colégio São Miguel Arcanjo Também há uma concordância entre a Naimba Escola Refere. No Governo, onde continua o projeto de construção Estrada Rússia Slamat Datam Torrotunda Comoro. A metade do Ossam para 2024, a cara é a Lacoia, mas em 2024, a preparação de documentos para atender, se ele continua em dezembro, mas ele implementa em 2024. Quando a escola, a negociação é quase uma solução. Depois de estar a Rússia pagamento, a gente vai pagar Rússia Slamat Datam Torrotunda, depois ele se referirá a Rússia Slamat Datam Torrotunda, e aí ele se inscreve em 20%. Para a gente continuar a estrada. O próximo ano de 2024, o cara é a Rússia Slamat Datam? O cara é o cara é a Lacoia, o cara é o cara é a Lacoia, o cara é o cara é a Lacoia, e a gente vai continuar a Rússia Slamat Datam Torrotunda, pelo menos pelo outro dia de 205. Isso é para os anos que a gente trabalha com a propriedadeira. A gente trabalha com mais ou menos R$ 200,000, R$ 300,000 para a gente ganhar dinheiro. Você tem que garantir que a gente tem que ter mais valorado por bolsas? O que é isso? O governo vai ter que ir para a rua? O governo vai ter que ir para a rua? O governo vai ter que ir para a rua? O governo vai ter que ir para a rua? E aqui em Tafun Lalais, secretário do Estado, Terras e Propriedades, Zayme Xavier Lopes declara, colégio se retém sanção, vai ter que ir para a cumpra e decisão do governo, pode impedir o projeto de construção de estrada que sejam atratando em torre Tundaco Moro. O projeto Estrada Né responsabiliza a sua companhia Zonize, no projeto Né pacoteida a sua fundo empréstimo e de Binian. Gasparinha de Sousa, Lamberto da Silva, XMN.